Pare, observe, sinta, seja, poesia. Pega a visão do depoimento e se liga na atração. Bom, como todos os artistas trouxeram uma referência, então eu trouxe algumas referências minhas. Eu até anotei aqui porque é muita coisa para lembrar, então a gente acaba esquecendo. Mas assim, dos clássicos que eu gosto bastante, que eu já li há muito tempo atrás e já li de novo outras vezes, assim, gosto bastante do Pequeno Príncipe, Don Quixote e todos da Agatha Christie, assim. Eu cresci lendo os romances cabulosos da Agatha Christie, então eu gosto bastante. Um romance, assim, eu gosto muito, eu sou muito romântica, eu sou uma revolucionária romântica. Então um romance que eu curto pra caramba, que é verdadeiro, né, baseado numa história real, é Anitta Garibaldi, uma heroína entre dois mundos. Conta a história dessa heroína do Sul, que juntamente com o Giuseppe Garibaldi lutaram pela república aqui e foi muito bacana, esse livro é muito, muito bonito. Autoajuda, eu brinquei aqui, é Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tibura, ele foi lançado em outubro de 2018, porém é um livro de autoajuda muito atual. Documentário, documentário eu gosto muito do Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, é um relato que ela fez nas penitenciárias do Brasil, e é bem, bem, bem triste, mas ao mesmo tempo é bem real, assim, a situação da mulher hoje no cárcere privado. E Poesia Marginal, não poderia de citar Colmeia, da Mel Duarte, que pra mim é a maior poeta do Brasil, eu sou muito fã da Mel, e o Colmeia, ele é um compilado de textos e poesias dela, que foram escritos entre 2012 e 2020, então é um livro que eu recomendo bastante, assim, a Mel é Maravilhosa, beijo Mel. E é isso, gente, aí estão as minhas indicações, e leiam, leiam, porque quem quer escrever, precisa ler, a importância da leitura pra você desenvolver a escrita, ela é de suma importância, se você não gosta de ler, você não consegue escrever. Esse é o meu recado e um beijo pra todos, um beijo pro Quênio também. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, Jão. Ficamos assim, então. Se a esquerda caviar gosta de falar, que banque enqueche a revolução, e pra salvar a nação, a favela desce de fuzil pra retomada, retomada de direitos, retomada de espaço, retirando o açoite da mão do carrasco, a sua lei eu rechaço. Pra testa de político arrombado, vai sobrar balaço, e burguês safado vai chorar dizendo o que que eu faço. E nós vai falar, continua fazendo de conta que não tá vendo nada, continua sem me enxergar do outro lado da calçada, eu tô sem paciência pra continuar good vibes na resistência, não vamos postar mais nada. Agora, literalmente, cês vão levar uma facada, e não tem bolsa externa de merda que segure essa rajada. Coctel Molotov? Temos 500 garrafas preparadas. Vamos explodir Brasília dando risada. Nossa, diva, que subversiva. Essa poesia é pesada. Pesada é minha caneta. Meus parças são tonelada. Chega, eu tô cansada. Pra mim já deu. Agora, quem não quer paz sou eu, porque aqui nunca existiu. Toda vez que a nossa mãe chorou, é de vocês riu. Então, vira de costa e mão na cabeça, que a tua grana te tornou réu. Mas não se preocupa não, playboy. Segundo a Bíblia, todo cidadão de bem vai pro céu. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.